ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Operação Pilar, mais de 60 pessoas são presas em Manaus, entre elas especialistas em roubo de cargas no polo industrial. Aniversário da BR-319 é comemorada com protesto no Amazonas. Nossos repórteres mostram os perigos do mercado negro na internet. E a gente chama a atenção dos contribuintes à declaração do imposto de renda que deve ser entregue até o dia 30 de abril. O Jornal em Tempo está no ar. Boa noite. Você já ouviu falar no mercado negro da internet? O mercado negro é associado a conteúdos ilegais em sites difíceis a serem rastreados e que fazem dos jovens as principais vítimas. O número de crianças com 10 anos ou mais que acessam a internet vem aumentando consideravelmente. São quase 10 milhões de novos usuários a cada ano. O que também aumenta são os perigos escondidos na navegação, sobretudo para os mais jovens. A Deep Web é a que está mais em evidência. Nela, existe todo tipo de crime. É uma camada da internet que não pode ser acessada pelos mecanismos de busca, como por exemplo o Google. É associada a conteúdo ilegal, como venda de drogas e armas e outras atividades obscuras. A forma mais comum de acessar é por aplicativo. A pessoa consegue navegar praticamente de forma anônima por sites da Deep Web. E aí você vê muitas denúncias na Deep Web de pornografia infantil, de venda de drogas, armas. Então isso proporciona que a pessoa dê vazão a qualquer coisa protegida pelo anonimato. E também por uma liberdade de expressão e uma liberdade que eu coloco entre aspas porque é uma liberdade que permite que a pessoa possa ofender e possa até provocar outras pessoas na forma de ira. Segundo dados do IBGE, os brasileiros gastam em média nove horas por dia navegando na internet, em computadores e smartphones. Esses dados fazem com que as autoridades fiscalizem cada vez mais. Tanto a internet, essa que a gente vê, essa www, como a Deep Web, a Dark Web, a gente navega nessas redes todas diariamente. A gente tem um setor aqui de análise que faz buscas constantes nesse sentido de captar alguma situação fraudulenta ou ameaçadora. O massacre de Suzano na região metropolitana de São Paulo chocou o país. Dois jovens entraram na escola Raul Brasil e dispararam contra vários alunos e funcionários. Ao todo, dez pessoas morreram no atentado. Os jovens frequentavam fóruns da Deep Web. Esse caso acendeu o sinal de alerta aos pais referente ao uso do mundo conectado pelos filhos. Agora você imagina, você passa uma criança, um adolescente, 12 horas, 13 horas, 14 horas vendo jogos de tiro, vendo violência, vendo pornografia e sem supervisão. Às vezes esse garoto, pode ser que não aconteça nada, mas tem que lembrar que ele passa 12 horas pensando nisso, pensando em guerra. As emoções dele são voltadas para isso, porque o nosso cérebro não identifica realidade de ficção. Tanto que a gente chora quando vê novela, quando vê filme, sente medo quando vê um filme de terror, que o cérebro não identifica. Para ele tudo é realidade. Então, fica o alerta aos pais. Evitar o avanço da tecnologia é difícil, mas podemos e devemos controlar o seu uso. Uma quadrilha especializada em roubo de cargas de empresas do Polo Industrial de Manaus foi desarticulada hoje em operação da Polícia Civil. Mais de 60 pessoas foram presas. A Operação Pilar 5 foi deflagrada por volta de 5h30 da manhã em todas as zonas de Manaus. Aproximadamente 800 policiais entre militares e civis participaram da ação, além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito. Durante a Operação Pilar, a polícia conseguiu desarticular uma quadrilha especializada em roubos de cargas de empresas do Polo Industrial de Manaus, além de prender um traficante que fazia lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Com isso, foram 79 mil reais em espécie que foram apreendidos. As grandes prisões que você agora enfatizou, as apreensões e o trabalho que nós estamos desenvolvendo integrado. A integração de um sistema que visa melhorar a segurança, dar uma melhor qualidade de segurança para a população. Os presos que integram a quadrilha foram identificados como Leonardo Andrade, Tiago de Souza Neves e Leonardo da Silva. Com o trio, foram recuperados 40 relógios que haviam sido roubados pelo bando. Além disso, pulseiras, celulares, moedas, munições e dinheiro foram apreendidos em outras zonas da cidade. Ao todo, 61 pessoas foram presas por crimes como falsidade ideológica, lesão corporal e venda ilegal de anabolizantes. Entre elas, muitas mulheres. Foram 63 prisões, sendo dessas 36 em flagrante delito, 28 por tráfico de drogas. Já o Departamento de Trânsito apreendeu seis carros, 55 motos, além de 47 certificados de registro e licenciamento de veículos. Todos os presos foram encaminhados para presídios da capital. Dois homens foram presos, suspeitos de assassinar um idoso de 76 anos na última segunda-feira em um sítio em Iranduba. Adriano Gonçalves Gonzaga e Tiago Rodrigues de Souza, ambos com 18 anos, são suspeitos de matar Bernardo Fogás na residência dele, no ramal São Francisco, quilômetro 6, da rodovia Carlos Braga, no município de Iranduba. O caso aconteceu na noite desta última segunda-feira, por volta das 9 horas. E a polícia iniciou as investigações assim que tomou conhecimento do crime, que aconteceu por meio de denúncia. Os dois meliantes, esses dois que estão sendo apresentados hoje, já estavam presos em Manaus, porque eles cometeram o crime em Iranduba e vieram fugidos para Manaus. Estavam no bairro Monte das Oliveiras. Os dois confessaram o crime em depoimento à polícia. A vítima, de 76 anos, indefeso, não gostava que as pessoas que ele não conhecia transitassem no terreno dele, e com muita razão, porque é uma área perigosa, né, à noite. E esses meliantes queriam lá frequentar o terreno, sem autorização. No momento da ação criminosa, os autores desferiram diversos golpes de faca, além de atingirem a cabeça da vítima com uma barra de ferro. Agora a polícia trabalha para prender um terceiro envolvido no crime, e que já foi identificado. O aniversário da BR-319 é comemorado com bolo de barro, em protesto pela recuperação da rodovia. Quem acompanha ao vivo é o repórter Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo na noite desta quarta-feira. Pois é, falamos ao vivo aqui exatamente do quilômetro zero da BR-319, e já vamos direto falando com o presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, sobre esse ato que vocês estão fazendo aqui em protesto. É um bolo de barro? É isso, é um pequeno bolo de barro que nós resolvemos cantar aqui no quilômetro zero. Nós queríamos até fazer um bolo maior, mas devido aos órgãos ambientais não nos mutarem, nós resolvemos fazer um pequeno bolo de barro e cantar os parabéns para a BR-319. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você. Pois é, o assunto tem gerado polêmica, inclusive aniversário de 43 anos aí da estagnação das obras, de reparação no trecho central da BR-319, que está parado no site do papel. Isso tem causado polêmica aqui, até para integrantes da OAB, que estão presentes também nesse manifesto aqui no quilômetro zero da rodovia federal. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. A seguir, consumidores adaptam o cardápio para a Semana Santa. É que o preço do pescado está alto. É já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto